O auxílio na criação dos sobrinhos, que era voluntário, quase virou obrigação. É que eles pediram na Justiça pensão alimentícia para as tias. Saiba como o STJ resolveu o caso na reportagem de Simone Aragão. O pai bebia muito, a mãe não trabalhava. As tias não conseguiram ver os sobrinhos passando necessidades e assumiram o aluguel, as contas de luz e água. A ajuda era voluntária, por causa do afeto pelas crianças. Até que os sobrinhos, representados pela mãe, decidiram pedir na Justiça que elas fossem obrigadas a pagar pensão alimentícia. Mas até que ponto os parentes são forçados a assumir isso como um dever? A Constituição Federal garante às crianças e adolescentes direitos como educação, convívio familiar, saúde, lazer e liberdade. E determina que essa assistência deve ser dada pela família, sociedade e Estado. No caso da pensão alimentícia, a legislação é mais específica e diz que a obrigação de dar esse amparo é dos pais. Só se eles não puderem, é que os familiares mais próximos assumem a responsabilidade. Os primeiros da lista são os avós. No impedimento deles, os bisavós devem assumir, ou seja, os parentes ascendentes. O Código Civil prevê que os pais são obrigados a pagar os alimentos aos filhos e na ausência dos pais ou na impossibilidade deles pagarem, os avós são responsáveis pelo pagamento desses alimentos. O Superior Tribunal de Justiça analisa inúmeros casos desse tipo. Num deles, o STJ entendeu que a responsabilidade dos avós quanto aos alimentos é complementar e deve ser repartida entre os avós maternos e paternos. Quando a situação foge às regras, é necessário que a Justiça decida o que deve ser feito. Os tios, por exemplo, são obrigados a pagar pensão alimentícia? Os alimentos são devidos somente aos parentes colaterais até o segundo grau, que vai só até os irmãos. Sobrinho, tio, prima, não tem direito à pensão alimentícia. Para Sandra, que além de tia, passou a ser mãe de Bruna, a questão não envolve apenas a discussão financeira. É, eu acho que é um dever moral que os parentes têm de abrigar uma criança da sua família que esteja precisando de abrigo, independente da pensão, né? Eu acho que cada caso é um caso. Se pessoas não têm condições financeiras de arcar com isso, creio que sim, alguém deveria pagar alguma pensão. Eu acho que nada paga o amor de um filho, de uma criança que está com você, te dando muito mais do que recebendo. O caso dos sobrinhos, que queriam obrigar as tias idosas a pagar a pensão alimentícia para eles, chegou ao STJ por meio de um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra os dois. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigui, as tias se sensibilizaram com a situação dos sobrinhos e procuraram dar melhores condições para eles de forma voluntária. Para a ministra, esse gesto não pode ser transformado em uma obrigação, uma vez que pela lei, os tios, como parentes colaterais, ficam fora do dever de pagar pensão alimentícia. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora. O tio faz por um aspecto humanitário, mas fora da obrigação dele, né? Se alguém falar algum dia que a Bruna não é minha filha, eu, sabe, eu nego, porque a Bruna sempre foi minha filha, a Bruna, assim, é o amor da minha vida. Eu vivo para a Bruna hoje em dia, entendeu? O meu marido e a Bruna são, assim, as grandes paixões da minha vida. Deus me livre, se tira a Bruna de mim agora, eu morro.